Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, alta renda, e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões americanos USA, America Express, feito de metal, Bonvoy, feito de metal, Blue Cash, o cartão sem unidade do America Express. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Bem, gente, esses são os cartões emitidos aqui no Brasil, na versão Card. Green Card, Gold Card, Platinum Card, Plástico e Platinum Card, feito de metal. Porém, existe a diferença do cartão metal do Bradesco para o cartão metal americano. Então, este daqui acabou de chegar para mim hoje, que é o TPC americano. Então, este cartão aqui é o meu cartão oficial, meu cartão americano TPC. O Bonvoy vocês já conheceram, que eu já mostrei para vocês aqui, também feito de metal. O Blue Cash é um cartão muito pedido aí nas redes sociais para que o Bradesco voltasse com este cartão, que o pessoal acha ele muito bonito, e o Priority Pass Select, que é o cartão supremo junto ao Priority Pass. E, Leandro, como funciona isso? Eu vou explicar para vocês detalhe por detalhe. O Platinum Card Metal do America Express, agora todos são emitidos de metal, ele vem com o Priority Pass Select, está ilimitado para o titular, e também dois convidados por visita. Eu posso solicitar três cartões adicionais do TPC, porém, tem anuidade. O Bonvoy, ele tem os mesmos benefícios para o Priority Pass que o TPC. O titular e dois convidados por visita. Então, totalmente gratuito também. E já o Blue Cash, ele é um cartão sem anuidade nenhuma. No entanto, se eu usar ele aqui no Brasil, eu pago uma taxa de uso. Já o TPC e o Bonvoy, eu não tenho taxa nenhuma usando no Brasil. Não pago o Spread, não pago o IOF e utilizo o dólar comercial americano. E qual é a diferença, então, Leandro, do TPC americano para o TPC metal do Bradesco, por exemplo? Muitas diferenças. O Bradesco, por exemplo, a anuidade do cartão do Bradesco, esse cartão tanto no plástico quanto feito de metal, é R$ 1.400, certo? Já o TPC americano, a anuidade dele é R$ 695. Convertendo pelo nosso real aqui a R$ 5, seria R$ 3.475 este cartão. No entanto, no primeiro ano, ao contratar o cartão, você tem aí seis meses para gastar R$ 6.000, ok? Equivalente a R$ 30.000 durante seis meses. Ou seja, R$ 5.000 por mês. Eu teria que gastar R$ 5.000 por mês, praticamente, para poder atingir esses seis meses, ou antes, caso eu queira, a pontuação R$ 6.000 para ganhar 100.000 pontos Membership Rewards. Ou seja, 100.000 pontos na aquisição do TPC, gastando R$ 1.000 por mês durante seis meses, ok? Atingindo essa meta, eu acabo ganhando 100.000 pontos. A pontuação do Membership Rewards americano é superior à pontuação dos nossos cartões aqui no Brasil. Alguns dos benefícios deste cartão, por exemplo, é o Global Entry. Então, eles pagam aí 100 dólares para você se cadastrar e passar por entrevista e tal do Global Entry. É um benefício. Outros benefícios é usar ele em restaurantes. Lá nos Estados Unidos, você tem aí também desconto de retorno. Outro benefício dele é o Uber. Você cadastra ele no Uber e ganha R$ 15.000 por mês, certo? Também desconto na rede do Walmart. Usando o cartão, volta para você um valor em dinheiro, em dólar. Usando os hotéis da rede parceiras da NetExpress, também tem retorno para você em dinheiro de volta junto à fatura. Praticamente aí, o valor que eles devolvem para a gente em benefícios, como 100.000 pontos Membership Rewards, esses outros benefícios de retorno e em restaurantes a rodo junto ao cartão, você teria aí praticamente 3 anos de anuidade do cartão paga. Então, R$ 695,00 praticamente você teria durante 3 anos aí de anuidade grátis, ganhando esses benefícios de retorno do cartão. Leandro, se estende para os adicionais os benefícios também? Também se estende para os adicionais. Porque os adicionais nos Estados Unidos é como se fosse uma conta à parte. Os adicionais têm acesso à fatura, eles podem pagar a própria fatura junto à conta que você tem. Então, o titular continua sendo o responsável pelas contas, mas o adicional também consegue pagar as faturas no próprio aplicativo individual. Então, dando maior força aí para os adicionais acharem que é seu o seu cartão. O do Bradesco de metal, por exemplo, a pontuação dele é 2,2 pontos. No entanto, eles estão com uma promoção aí de 3 pontos para a compra internacional. O cartão Bradesco está pontuando 3 pontos, mas por tempo determinado. Logo, logo termina a promoção no mês de março aí do próximo ano, tá certo? E você não tem isenção de gastos também pelo Bradesco, no caso. E também você tem, no caso, esse cartão Bradesco, a pontuação dele por ser 2,2 pontos e 3 pontos internacional promocional. Também existe aquela promoção de você gastar mil reais por mês no Bradesco Cartões, solicitar o TPC e não ter a anuidade dele mais, tá? Então, existe a possibilidade de você isentar a anuidade do TPC do Bradesco, gastando mil reais por mês, sendo ele o seu primeiro cartão com o banco, tá? Então, sendo o primeiro cartão do Bradesco, sendo o TPC, você pode isentar a anuidade gastando mil reais por mês. Eu trouxe aqui os outros cartões para vocês saberem, mas nós vamos focar no TPC, tá? Que foi o cartão meu que chegou, ele vem naquela caixa que eu já mostrei em outros vídeos. Para despachar lá dos Estados Unidos para cá, fica mais barato, eu mandei colocar no envelope, então ficou mais barato assim, só para a gente poder ter essa noção, tá? Veio pelo FedEx, tá? Correios americanos, mandaram para mim aqui. Aqui vem o material informando do Global America Express, contrato, o contratinho, mais outro material, o Wellcome Priority Pass, tá? Então, aqui no caso, bem-vindo, Leandro Vieira. Tá aqui o código informando sobre o Global Collection do cartão para a gente. Aí aqui vem também o Global Clounge, que é o acesso aos lounges da América Express. E o legal, gente, desse cartão é que no próprio aplicativo do América Express eu consigo acessar as salas VIPs, que esse cartão tem de exclusivo somente para ele, sem necessidade de olhar o Priority Pass. Então, eu posso entrar em salas VIPs onde o Priority Pass não acessa, mas o América Express americano acessa. Aqui vem mostrando como que faz para baixar o aplicativo e o contrato do cartão América Express também aqui. Então, são bastante coisinhas que chegam aí. Conforme eu estou mostrando para vocês aí, 200 dólares em hotéis, crédito 240 dólares, 240 dólares em entretenimento digital, 155 dólares no Walmart, mais crédito, 155 dólares na rede do Walmart, coleção de hotéis América Express, Uber 200 dólares, crédito em companhias aéreas. Eu posso comprar passagem aéreas com esse cartão e ter de volta 200 dólares de volta. Então, eu posso comprar passagem, assento, espaço mais e ter aí de volta 200 dólares de presente. 300 dólares aí no Equinox é 25 dólares por mês. Saques de 100 dólares na platina. Esse é o 100 dólares em crédito e extrato, anualmente para compras de saques fit, a Venom aí com o seu plat no carro. 108 mil e 9 dólares na Clear, acesso ao global refeições por RIS, desbloqueio seu acesso em mesas e eventos exclusivos ao adicionar o seu cartão no perfil RIS, e a pontuação dele é 5 pontos em voos, 5 pontos em hotéis e 1 ponto em outras instituições. Esse é o tradicional. Aí tem os benefícios que eu posso clicar e ver onde está tendo promoção com esse cartão também. E aí acontece o quê? Acontece que o cartão em si, ele se paga a anuidade por tantos créditos que você tem com ele. Leandro, os pontos nunca expiram também junto ao TPC. Ou seja, eu tenho acesso a salas América Express, Centurion, salas parceiras, além do Private Pass ilimitado. E o bom dele, que eu estou no Brasil, eu vou usar ele aqui e não vou pagar o Spread, tampouco o IOF. Agora, Leandro, como que paga a fatura dele? Eu pago pela Nomad. Então, por eu ter a conta da Nomad e estou pagando sempre por lá os cartões, então eu tenho aquele desconto regressivo. Então, quanto mais eu uso a Nomad, mais desconto para enviar o dinheiro para lá eu terei. Então, você vai tendo desconto ali junto ao envio de remessa para a Nomad. E se você tem um desses cartões e quer usar a Nomad como conta parceira, esse aqui é o link para vocês abrindo uma conta da Nomad e enviando a sua primeira remessa, você vai ganhar de presente 10 dólares da Nomad. Abrindo a conta em dia da primeira remessa, 10 dólares de presente. Leandro, você pretende ficar com o Bonvoy, o Blue Cash e o TTC? Não. O Blue Cash eu vou ficar porque eu não tenho anuidade. Então, se eu usar ele fora do Brasil, também eu tenho vários benefícios com ele. Aqui no Brasil, eu não vou usar ele porque ele tem tarifa. Mas fora do Brasil, ele é um cartão legal também de uso e ganha benefício, que é o Cashback, no caso do Blue Cash. Não tem anuidade, eu vou segurar ele. O Bonvoy tem anuidade. Então, como tem anuidade o Bonvoy, eu não vou mantê-lo o ano que vem. O ano que vem eu vou cancelá-lo para não ter que pagar anuidade. E vou manter apenas o TTC, americano. E o Blue Cash, no caso. Então, quando vier a próxima anuidade do Bonvoy, eu irei cancelar para não ter que pagar anuidade. A não ser que eu consiga a isenção da anuidade negociando pela central do America Express. O legal do America Express americano é que tudo se resolve pelo aplicativo. Então, como eu não falo inglês, eu entro no Google Chrome, falo pelo chat do Google Chrome através do aplicativo do America Express e traduz, faço a tradução e envio para eles e recebo a informação, devolvo para eles a informação e assim sucessivamente. Para o Priority Pass, tem a versão em português. Então, a gente pode conversar com eles pedindo todos os esclarecimentos referente ao Bonvoy e os demais cartões da rede, junto ao Priority Pass. Leandro, quais Priority Pass que você tem? Eu tenho o Priority Pass pelo TPC americano, ilimitado, como eu expliquei para vocês, o Bonvoy também, e também pelo Dunks e também pelo Porto Seguro. No Bradesco de metal, dois acessos apenas ao Priority Pass. O Plástico, nenhum acesso ao Priority Pass. O Gold e o Green, também não tem acesso a nenhum ao Salavio. O América Express Gold Card do Santander, o meu ainda não chegou. Apenas o Virtual que eu estou usando. Mas não tem ainda o físico. Segunda vez que eu peço, é extraviado e tal, não chega aqui. Mas nós temos hoje no Brasil os cartões emitidos pelo Santander, que é a versão Gold Card, The Platinum Card, Centurion Card, que são os três maiores cartões da América Express. Já o Bradesco emite o cartão Green Card, Gold Card, The Platinum Card Plástico, The Platinum Card de metal, e agora, provavelmente em julho, o cartão Centurion do Bradesco chegando também no forno aí, tá certo? E o Bradesco se torna aí o maior emissor de cartões da América Express no Brasil, com quase todas as versões, né? Green, Gold, The Platinum Card, The Platinum Card de metal, e o Centurion chegando para o Bradesco. Em contrapartida, o Santander, o Gold, o The Platinum e o Centurion, tá? O Platinum do Santander é feito de plástico, tá? O único de metal no Brasil, do América Express, é o Bradesco que emite, por enquanto, o The Platinum Card. E já o Santander emite o Centurion feito de metal também, ok? Se o Bradesco trazer o Centurion, com certeza ele é de metal, o Bradesco teria dois cartões de metais, o Platinum e o Centurion. E o Santander, por enquanto, apenas o Centurion. E como que eu faço para ter esses cartões americanos, Leandro? Você precisa ter uma residência americana, você precisa ter um endereço que chega com sua correspondência na residência, no seu nome, e precisa ter um telefone para você poder falar com a América Express, né? Então, caso você tenha um endereço americano, você tem a renda necessária para os cartões, tá? E tem também um comprovante no seu nome, fica mais fácil. Além dos documentos pessoais, que é o passaporte, caso você tenha ativo ele aí, para poder solicitar o cartão América Express. Com um score razoavelmente bom, já é possível solicitar os cartões América Express, tá? O BlueCast aprovou para o Edinho, para o Jean, para a galera do canal aí, com 590, 600 pontos aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, 430, 450 pontos americano, tá? Depois veio o Bonvoy, e depois veio o TPC. Qual foi o período de solicitar um ao outro? O meu primeiro foi o BlueCast em janeiro, em fevereiro, finalzinho de fevereiro, foi aprovado o Bonvoy, e no início do mês de maio foi aprovado o TPC. Esses foram os períodos de um para o outro aí do América Express. Ou seja, atualmente eu tenho os três cartões, o Blue, o Bonvoy e o TPC. Ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Cícero Marques, um grande abraço. Lorena Toseto, um grande abraço. Raíssa Paz, um grande abraço. Marcelo Fragoso, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto